O que é isso? Poxa, como assim, isso é vírus? Cara, é, porque fizeram isso comigo uns 5 quilômetros atrás, mais ou menos, então eu vim no caminho inteiro tentando pegar alguém, também não tava conseguindo ninguém. Você caiu, muito obrigado, graças a Deus. Tá, mas por que você queria se livrar desse negócio? É, por quê? É. Cara, ninguém consegue ficar com isso não, você vai ver, daqui a pouco você vai querer passar pra frente. Ah, que besteira, cara. Pelo amor de Deus, é um movimento babaca desse jeito. Não, não, isso é uma epidemia. Epidemia? Pelo amor de Deus, você vai dizendo pra mim que você fez esse negócio pra mim e eu não fiquei tentando aí fazer... Aí. O quê? Você viu. Caralho! Você tentou fazer comigo. Foi, porra, foi incontrolável. Mas eu não caí, né? É, verdade. Viu? Que isso, nossa, mas isso é horrível, velho. É, é horrível, é muito horrível. Caraca, mas peraí, eu não posso chegar na minha casa com a minha filha, com a minha família, minha esposa, com esse vírus de rua, eu não posso. Eu tenho que passar pra alguém agora. Você se vira, né? Não, se vira não, eu vou passar pra você. Não, pra mim não. Claro que eu vou passar pra você. Não, por isso mesmo, eu vou passar pra você. Não, não. Claro que eu vou passar pra você. Passou bem, você vai passar pra... Ah, obrigado pra ter meia! O quê? Obrigado. Caiu de novo. Tchau, tem que ir. Não, tchau. Peguei nada pra você. Vai ficar aqui que eu vou passar essa merda pra você. Não, não vai passar pra mim não. Eu vou passar isso pra você. Cai para o cima. Olha só, cara, eu vou acabar te matando, porra! Hã? Burger aqui? Jô, hein? Fada. Meu Deus. Teve uma mutação no vírus. Ô, olá, gente, tudo bem? Eu sou César Maracujá e tô aqui pra convidar vocês a assistir o nosso show de extensão. Primeiramente, comédia na areninha carioca Gilberto Gil, antiga lona cultural de Realengo, dia 17, sexta-feira agora, 9 horas da noite. Vai estar eu, Isaú Júnior, Alain Ribeiro e Wesley Mendonça, o imitador do Danilo Gentili. Então, se você posta o nosso trabalho, vá! Agora, com licença, que eu vou voltar a trabalhar.